Minha senhora Se misturar com o seu Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxar o outro par Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu pessoal do prato Já tá todo pra dançar E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esquecer de tudo Que ia acontecer Aproveita e faz amor comigo A noite inteira Eu e você, meu bem Já tá todo pra dançar E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esquecer de tudo Que ia acontecer Aproveita e faz amor comigo A noite inteira Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu pessoal do prato Coloca ela pra dormir E puxar o outro par Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu pessoal do prato O meu pessoal do prato Já tá todo pra dançar E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esquecer de tudo Que ia acontecer Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Eu e você, meu bem Já tá todo pra dançar E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esquecer de tudo Que ia acontecer Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira 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 Tão cheia de certeza Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais resquícios A noite inteira Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade A saudade O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é que o frio na barriga É que o frio na barriga A saudade É que o frio na barriga É que o frio na barriga É que o frio na barriga